Como é malta, sejam bem vindos a mais um vídeo, um vídeo tão esperado por vocês que eu anunciei o carro no canal e depois nunca mais o apresentei, estamos a falar de qual carro, deste menino, é um R33, um verdadeiro GTR, um verdadeiro tração às 4 com o verdadeiro e famoso motor RB26, escutem bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Malta, isto nem tem muita coisa que se lhe liga, isto é um carro fenomenal, fenomenal. Agora vou entrar aqui um bocadinho na autostrada, no alto avanço. Malta, o carro conta com 147 quilômetros, isto é um carro mesmo incrível, tração às 4, as rodas de trás são direcionais, embora o antigo proprietário tenha desligado isso, desligou a ficha embaixo do carro, porque ele dizia que sentia o carro um bocado perigoso com as rodas direcionais, as rodas direcionais, as rodas direcionais, eu trouxe o carro a andar da Suíça para Portugal e voltou-se impecável, impecável. Malta, a nível do motor, o que é que temos aqui? Temos uma 2600 biturbo, são 6 cilindros em linha, que trazem a marca diz que ele se tem 280 cavalos originais, mas isso é porque a lei antigamente no Japão os caros não podiam ter mais que os 280 cavalos, ou seja, no libretto vinha 280 cavalos, mas eles traziam sempre mais que qualquer coisa. O pessoal diz que eles traziam na casa dos 310, 320 cavalos, mas este já não está original, tem pouca coisa modificada, as únicas coisas que estão aqui modificadas, sem ser só performance, é o volante, o volante não é o original, mas eu tenho em casa o original, as jantes não são as originais, mas também tenho em casa as originais que valem uma pipa da massa, sinceramente. A nível de mecânica, tem dois filtros de ar, dois filtros cónicos, que fazem este barulho linda escuta. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas isto é incrível, maldito. Como eu te posso falar mais, este não é o famoso R34, o famoso verdadeiro R34, que é o mais conhecido deles todos, o R32, R33, R34. O R34 é o mais conhecido, de certa forma, este que eu estou a conduzir, o R33, se calhar foi o GT-R mais desprezado, porque na altura que saiu o primeiro GT-R era o R32. O R32 era um carro muito leve, com a mesma cavalagem que este, mais barato, e quando saiu este, era um carro mais pesado, mais caro, e o pessoal, nos primeiros anos de fabricação dele, não o compraram muito. Só mais para o fim, no último ano de fabricação, é que foram muitos carros destes vendidos. O carro, se formos a ver, é um carro que marca mais presença na estrada do que o R32, é um carro mais largo, um bocadinho mais comprido, no meu aspecto, e na minha maneira de ver, é mais bonito que o R32. O R34 é outro patamar acima. Este está equipado com uma caixa de 5 velocidades, enquanto o R34 tem 6 velocidades. Não sei que diferenças fará aqui, mas acredito que a nível de velocidade ponta, faz muito. O quadrante, depois vamos deixar aqui mais à frente, o quadrante só marca 180 km por hora, porque os carros no Jampel, antigamente, só podiam dar 180 km por hora de velocidade máxima, sendo assim, este carro era limitado aos 180, coisa que isso já não existe. E ele verga o ponteiro de uma maneira, passa dos 180 km abaixo, que é impressionante. Vocês já viram, o volante é à direita, estes carros, se vocês virem alguma vez, com o volante na esquerda, quer dizer que já foram alterados, porque estes carros só foram vendidos com o volante à direita, pessoal. O carro está no Jampel, está equipado com os 18, estas não são as jantas originais, mas eu tenho todo o material original, tenho as jantas originais, tenho o lente original, tenho o escapo original, já estou aqui a dizer, uma alteração, mas isso é fácil de ouvir, tenho o escapo original, tenho, a única coisa que me falta original, que eu tenho bem, é os filtros e a caixa de andar original, a única coisa que eu não tenho original, que eu tenho tudo, tudo. Eu, quando vi aos vídeos na internet, dos outros GTRs, a fazer aquelas desconversões de turbos, malucas, eu pensei, isto só pode ser edição, mas não pessoal, estamos a falar de turbos originais, só com dois filtros cónicos e fases extras de escargas, são lindas, lindas, lindas. E depois, tem uma linha de escape, a linha de escape está totalmente do turbo, até cá atrás, até lá atrás. O carro, ao fim de ter o escapo bem quentinho, e se o carro já andar a apertar com ele, o escapo ainda lundo, lundo, o carro não está programado, não está, a única coisa que tem, é o que eu penso que eu tenho uma boxeita, porque a gasolina no Japão é muito mais forte do que a da Europa, e quando eles importaram o carro do Japão para a Suíça, a gasolina era fraca. Ou seja, ele falhava um bocadinho, e teve que levar ali uma, acho que é uma boxeita que já existe própria para estes carros, para que a gasolina funcionasse. Eu agora vou sacar aqui do telemóvel, vamos mostrar o quadrante, aqui um bocadinho. Vou gravar isto a descer, não é para fazer com o carro andar muito, porque este carro não é R35 a andar, mas é só para chegar mais rápido lá, à velocidade que eu pertenho, e para não ir aqui, assegurar com outras câmeras. Vou meter uma quarta, está em quarta pessoal, reparem bem neste quadrante. Que coisa linda pessoal, adoro ver este quadrante a bragar lá em baixo. Isto é um carro incrível pessoal, incrível. Mas como eu vos disse, as modificações que ele tem, o antigo dono, já fez um comparativo uma vez, com um GTR R34, fizeram assim, um comparativo amigável, e ele disse, que até aos 200 km por hora, o R34, não tinha hipótese. Não tinha hipótese. o R34 e o R34, na altura que ele experimentou, tinha 330 cavalos. E ele disse-me, que pelo andar do carro, e pelo comparativo que fizeram, este carro está na casa, dos 340 cavalos pessoal. Opa, quem vê o carro, e pensa, é um GTR, aí tem 500 ou 600 cavalos. o carro está praticamente original, nem ficheiro tem, não tem nada, está só com os filtros, escape, e mais nada. E é assim, que eu quero manter, é muito bonito ver, aqueles filtros, que vais ver na internet, ali ao corte, tiros, rumo por todo lado, opa, mas isto é um carro, muito caro, além de ser muito caro, é uma pena andar a estragar, este carro, vocês devem calcular, peças para carro destes, além, do preço enorme que custa, que às vezes, isso nem é o problema, para quem tem estes carros, mas sim, o difícil encontrar as peças, devem calcular, que as peças têm que vir, todas, do Japão, e do Japão, vocês têm que lá ter conhecimentos, ou então, comprar assim à sorte, e, é assim, por isso malta, se tenha em mente, alterar, este carro, se gostava de alterar, é pá, gostava, sou sincero que gostava, mas, não sei se o vá fazer, acho que não vou fazer isto, estar a gastar um monte de dinheiro, e depois, estragar o carro, poder andar ilegal na estrada, pá, eu prefiro gastar o dinheiro, a perder, o dinheiro, a fazer, uma restauração completa, no carro, atenção que o carro está indo no carro, mas, já começa aqui, além, a ganhar uma ferrugem, visita, eu preferia gastar o dinheiro, a compor isto tudo, desmontar o carro todo, fazer pinturas, dar os banhos todos, de preparar antifugus, em tudo, do que estar a alterar, e, isto vai sempre valer o dinheiro, isto é um bocado, de sonho, de sonho, de sonho, malta, agora vamos curtir aqui, uma zona de curvas, só para vocês a ver, e aí 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 E O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?